Opa! E aí galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, antes de iniciar o vídeo, velho, eu queria pedir pra vocês aí na humildade mesmo, pra estar me seguindo aqui na Twitch, galera. A gente não chegou nem a marca de 100 seguidores ainda, então eu peço aí pra vocês estarem me seguindo na Twitch, o link tá aqui na descrição, é só clicar e me seguir aqui na Twitch, beleza? Me segue na Twitch e depois tu volta pra assistir esse vídeo, beleza? Então, tamo junto, clã, vamos pro vídeo. Ó, set bacana da Trap, hein? Bacana mesmo. Antigamente esse set era excelente pra defender a Lih. Galera sabe disso. Hoje em dia, hoje em dia é aquilo, meu amigo. Se acertar a tua falange, dói. Ó, tem rali do T-King e do KBA da NPS. Ó, tapetou. Eita, defendeu. Voltou o líder, salvo pelo familiar, desceu pra 299M. Defendeu o T-King, 4M no jornal. Defendeu o KBA, 5M no jornal. É aquilo, galera. Vale ainda defender a Lih? Mano, o set da Trap era excelente. E levou o Red mesmo assim, velho. Tá complicado defender a Lih. Tá complicadíssimo. Opa! Galera, cê está vendo aí um alvo de 1B e 100M, né? Tinha um pouquinho mais aí, mas eu não consegui mostrar pro Sérgio Xim, pra vocês. A gente não sincronizou as batidas, né? Pra tá batendo nesse alvo aí. É aquilo. Abriu, bateu. Abriu, bateu. Então, às vezes, a T não batia na falange certinha. Tá saindo aí o rali do Dom. Sete de arco dele é top. Vai bater. 1B e 140M. Vai bater. Bateu. Eu espero que minha narração fica em cima. Não tenha erros. Caiu o Pombi, 129. É, foi, 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 foi. Mais ou menos, mais ou menos o hit ali do Dom. Saindo ali, rali dos rabos já. Um pouquinho acelerado do vídeo, galera. Pro vídeo não ficar muito longo e não ser entediante pra vocês verem o vídeo, beleza? Tá saindo o rali dos alvos já, como eu já tinha dito. 1B, 129M. A EW sempre limpando aí a falange pros... Pros caras... Derreter, né? Tem nego ainda fala que EW é a guilda de fazendeiro. Fazendeiro, o caralho! Ali da LM. Sem medo, sem medo. 1B e 50. Tinha quase 1B e 70M. 170M. Tinha quase 1B e 170M. O Fallen ali bateu bem ainda. E olha que o set do Fallen é top, hein? Saindo ali o rali do Felipe Mark. Ainda o Zaza tava brincando com ele. Tira a pantufa, Fefe. Ele não tirou a pantufa. Brincadeira da parte, galera. Deve que bateu na Zinfe. Porque não é possível, velho. Não deu dano quase nenhum. Quase nenhum. O dano dele. E aí, o Abdala falou assim... Pera aí que eu vou resolver isso aí. Pera aí. Mas aí, galera. Eu já tinha batido alguns ralis, né? Então, você está vendo aí que está mó... Um monte de flechinha passando aí. Mas está tendo, batendo o rali lá. Bateu um, agora vai bater o outro. E aí, depois vem o do Abdala. Então, o Abdala vai dar aquela famosa pancada. Só fica vendo. Ó, o Bubba bateu bem ali. Tá, LM. O KBA sempre bate bem, né? Que esse set enjoado dele. Ó, saiu o rali do Abdala, galera. Saiu o rali. Tinha escrito falando... Cadê os ralis do Abdala? Cadê? Tá aí, meu brother. Tá aí. Tu queria rali do Abdala? Desculpa. Até me enrolei. Queria rali do Abdala? Então, tome. O alvo não pegou fogo, mas bateu com força. Ó, tinha 900M, né? 842. Uma pancada de 200M de poder no jornal, meus amigos. É só vocês olharem. Se liga lá no jornal. Uma pancada de 7M e 211M no jornal de poder. Meu amigo, bateu gostoso. E aí, rali do diesel da NPS. E, finalmente, fogo. Pegou fogo. É, galera. É aquilo. O alvo foi zerado. O alvo foi zerado. E aí, é aquilo. Abriu outro rali ali. Os alvos foram arqueiros. Mas aí, a galera já vai solar. Não tem como, velho. Pegou fogo. A galera já quer solar. Galera. Eu peço na humildade aí. Você que não é inscrito ainda na Twitch, velho. Inscrito. É, me segue na Twitch, né? Depende de como vocês queiram falar. Mas me segue na Twitch, galera. Me segue lá. Pra gente fazer umas lives aí, galera. Até desanimador. Porque vocês não me seguem lá. Aqui, galera. Era uma tentativa de rali e parche aí. Mas esse infeliz aí queimou no primeiro rali. Ó. Quase que eu não consegui clicar, né? Aliás, eu não consegui clicar. Olha lá. Pegou fogo. Pegou fogo no primeiro hit. E o Big Day de E. Big Day de E. Tá GBM. Sete enjoado também de INF. Top. E aí, o outro defendeu com set de INF. Sei lá que loucura que deu na cabeça dele. Defendeu não, né? Pegou fogo. Desculpa. Aqui, galera. É... A gente tava... Tava não, né? Em rali e parche. E... Os alvos estavam ali moscando. O set de caça e tal. Então, por que não testar ali? Ver se ele tá 1 ou não, né? E... Pra não alegria dele. Pra tristeza dele. E nossa alegria. Ele tava OFF. Infelizmente, ele tava OFF. Galera. Não esquece de deixar o like aí. Ajuda demais a divulgação do nosso vídeo aí. Nos recomendados. Beleza? Olha. A Fallen ali da LM tá apertando. Ó. Um salvo especial aí pra todo mundo aí. Da guilda mais CS aí. Do titã apelão aí. O polenguinho. Já já vai sair o rali dele, hein? Só se liga. Só sai no rali, galera. Dos abusa. Não precisa nem de apresentações. Geral conhece. Acelera. Acelera. Deu uma aceleradinha, né? 624M. Vai bater? Ó. A setinha ali do rali do polenguinho. Ó lá. Saiu acelerado, hein? Saiu tapetado. Saiu chutado. E vai bater? Fogo. Pegou fogo. É isso aí, galera. Voltou uma tropinha ali. Mas ó. O set do polenguinho também é enjoado, né? E uma pancada top ali no jornal de 7M também. E depois disso, galera. Acharam o alvo ali. E fizeram um sulubão nele ali. Então nessa parte eu só vou deixar de música mesmo. E aí. A gente volta aí pra outras narrações de outros vídeos, beleza? Esse alvo aqui foi zerado. Então depois realocaram e abriram outros rali nele. E aí. 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 Galera. Aqui ó. É. Um cara tinha atacado aí a trap rali do tarife. É. Ele ficou com 997 tíneis depois de atacar o castelo do tarife né. Provavelmente tinha um beat de poder E aí os caras abriram Rally nele Várias guildas aí Da família Ele estava em fúria, estava sem líder Então provavelmente iria sofrer algum dano Ali O vídeo está um pouco acelerado Vocês viram que bateu ali Rally da LM e da GBM E Ambos ali Defendido ali pelo Play da FSM Que tem esse nick bem estranho aí Que eu não vou ousar falar Prendeu o líder da Nola Ela deu um pouquinho de dano E prendeu ali o líder da LM Do Fallen também Ó Outro rally já bateu Tapetado no 12 937M Ele ficou É o rally ali da guilda SA Setzinho top de arco Deu dano também galera Ó Rallyzinho Suave do SHMD Que deu muito dano Também aí Fulcave aí Bruto E Provavelmente acertou a falange dele Vocês viram ali que deu 5M No jornal E ali Mano o cara estava Mano Estava fudido Velho É que eu não filmei ele pulando De um lado para o outro Galera Estava loucão Loucão Ele não parava de pular Não parava Coitado Spam Spam Rally do Big Day de Oh Que Big Day de Mano Desculpa galera Não é o Big Day de É o Leon Sabia Parece né Leon Sabia Olha o Rally do Polenguinho Para zerar ele galera Ele vazou do reino Depois A fúria dele passou E ele foi pro K676 Depois ele voltou Galera E falou no chat Que não levava a Rally Desde quando tinha 400M De poder Então matou sua vontade Amigo Tchau Tchau